Olá, povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar fazendo aqui juntamente com vocês um laço de tecido enveludo, certo? A encomenda que eu tenho para entregar ainda hoje. E como é fácilzinho de fazer, eu vou estar fazendo com vocês, tá certo? Então vamos lá, bora lá pessoal. Aqui nós vamos precisar de um tecido enveludo, um pedaço, né? Eu já deixei cortadinho. Mais um pedacinho para dar o acabamento no meio do laço. Pistola de cola quente. Linha. Agulha e linha. Straz, da sua preferência. E um frisinho, um biquinho de pato, né? Também lembrando que pode fazer para colocar na tiara ou com um xuxinha, mas quem encomendou pediu que fosse com este frisinho, certo? Uma tesoura, uma fita métrica ou uma régua, né? Para medir. E esse pedaço de tecido, ele tem 22, 23 centímetros, 22 por 12. 22 por 12, certo? Então nós vamos estar dobrando, virando o avesso, né? Ele está assim, no direito, você vira o avesso. Você olha aí direitinho, mais ou menos no meio dele. É assim, não precisa marcar. Mais ou menos no meio, você dobra essa parte até o meio. Vem com essa outra até o meio. E coloca só um pouquinho por cima, porque é um tecido grosso. E senão o laço não fica muito legal. Só um pouquinho por cima. Então, fazendo assim, olha só, dobradinho. Você continua com o lado que você dobrou para cima. Para cima. E aí você marca o meio, né? No caso, deu 22 centímetros. Depois a gente vai ver aqui onde fica 11. E a gente marca no 11. No 11, vem com essa ponta aqui, com cuidado para não desdobar. Posiciona ela assim. Assim. Tá vendo, pessoal? Aí vem com esta outra parte. Com essa outra parte. E coloca ela por cima da outra, viu? E é um tecido bom trabalhar. Já ficou direitinho, ó. Prontinho. Aqui você já vem com a agulha. Com a agulha. Desse lado, para não correr o risco de desdobar. Veja que ficou mais ou menos três dedos. E três dedos. E a gente vai estar costurando. Desse meiozinho aqui, ó. Onde ficou uma parte por cima da outra. Então, minha agulha já está pronta. Já está preparada. Aí, eu venho aqui. Né? E faço um pontinho. Dois pontinhos. Três pontinhos. Quatro pontinhos. Quatro. Cinco pontinhos. Por que cinco? Para a parte que ficou para cima, nesse lado. Ela também tem que ficar também para cima desse lado. Se você quiser, sua opção é fazer para baixo. Tudo bem. Não tem importância. O importante é que, se você começou desse lado, com o início do tecido para baixo. Você vai finalizar com ele para baixo. Se foi para cima, você vai finalizar com ele para cima. Certo? Então, aqui, eu vou só puxar. E eu gosto de reforçar. Olha só. Eu vou voltando, acompanhando. Bem juntinho, ó. Pessoal, bem juntinho de onde eu fiz a primeira costura. Olha só. E aqui, já fica reforçado. Então, quando chega aqui no final, eu puxo a minha linha. Puxo aquela primeira pontinha onde a gente deu nó. Aqui, ó. Nó. Eu coloco por... Por dentro. E... Puxo. Olha só. Ih, tá pronto o nosso lacinho. Então, aqui eu finalizo mais uma vez. Eu gosto de deixar a linha bem presa, pessoal. Para não correr o risco de soltar e estragar o nosso trabalho, né? E ali, a pessoa acaba perdendo a confiança naquilo que a gente faz. Então, eu gosto de prender bem a linha. Até porque ela vai ficar escondida aqui por baixo do laço. Certo? Do estraz. Prontinho. Aqui a gente corta a linha. E olha como ficou o lacinho. Essa aqui é a parte que vai ficar para cima. Essa é a que vai ficar para baixo. Certo? Então, aqui... A gente vai, então, somente... Estar colocando... O nosso frisinho. Bem ajustadozinho. No meio, certo? Com cuidado. Para não sujar. Porque é como a gente pegar aqui nesse tecido preto. Vai ficar manchado. Então, agora a gente vem com aquele pedacinho, né? Isso aqui foi quando eu estava acertando. Cortando o tecido. Ele já veio com uma parte torta. Então, eu tive que acertar. Então, eu já aproveitei. Você pode cortar aí da partezinha que você tem. Então, também... Eu gosto de começar por aqui. Por que por aqui? Porque aqui é onde o estraz vai ficar. Aí não fica vendo de onde começou. Pronto. Prende aqui. Aí vem puxando. Então, aqui você abre. Coloca um pouco de cola aqui no meio. Dá uma puxadinha. Dá uma apertadinha aí para segurar legal. E aí Vamos lá. E aqui finaliza cortando o que sobrou do tecido. E aqui finaliza cortando o que sobrou do tecido. E aqui finaliza cortando o que sobrou do tecido. E aqui finaliza cortando o que sobrou do tecido. E aqui finaliza cortando o que sobrou do tecido. E aí E aí E aí E aqui E aí E aqui E aqui você corta o que sobrou. Tendo cuidado de colar bem. Essa parte do início do estraço, porque por aqui ele pode começar a soltar. Pronto. E está pronto o nosso laço. Lindo, né gente? Beleza de se ver. E fácil de fazer. Praticamente são 11 minutos, né? Está pronto o laço, certo? Então, deixa aí o seu comentário, né? Comente aí se você gostou. Também se você não gostou, você também deixa aí o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem à paz, que o Espírito Santo de Deus visite cada lar, cada casa, cada família, abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. E aí